Salve rapaziada, I'm Batman. Vamo lá, continuação. Nossa, esse coelho ainda é chato. Coringuinho é chato, mas a voz dele irrita. Ele fica zoando, zoando mais do que eu. Eu quero saber onde é que é a entrada essa droga. Casarão. Caraca, mano. Olha também, caralho. Não, morcego desgraçado. Ué, volta na água. A folhagem do bagulho, bonitão. Aqui mesmo, como é que eu supo? Olha o tamanho desse prédio, velho. Por favor, acordaos de estar atentos a qualquer roedor volador durante vuestras tareas. Dicen que o psiquiátrico sofre plagas... Caraca, Coringuinho, que chato pra caraca, velho. Jesus. Nossa, ele é debochado, velho. Na moral. Ah, eu quero lutar com ele, cara, mas vou bater tanto nele. Tanto nele que a mãe dele vai falar assim, Coringa, não chores. Acabou, eu queria cair ali. Ali mesmo eu queria cair. Eles vão cair, eles vão cair. Estou especialmente orgulhoso pela decoração. Espero que os ajude a ser mais produtivos. Em nossa missão de adoiar os dedos. Estou tentando achar. Será que é lá em cima? Não tem como entrar nessa casa, velho. Estou achando entrada aqui, velho. Que mansão. Não dá pra subir mais, não. Não dá pra subir mais. Cala a boca, Coringa. Caramba, velho. Tudo é chato, mano. Estou tentando achar que entrada você fica enchendo o saco. Pô, irritante, mano. Caraca, velho. É impossível, mano. Ah, é. Tem que usar o modo detetive. Agora que eu lembro. Acha alguma, alguma. Opa. Tá estranho isso aqui. Será que isso é aqui? Opa. 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 Não queira, velho. Opa. 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 Ah, mais um... Por favor, acordaos de estar atentos a qualquer roedor volar durante vuestras tareas. Dizem que o cidadico sofre plagas de si. Esse bagulho aqui. Que eu peguei essa ferramenta para isso. Caraca, foi demorado achar isso. Ah, galera! Estamos dentro, hein! Agora a gente vai arrebentar aqueles caras que ficaram debolchando a gente. Quem é o covarde? O covarde correndo com a capa entre as pernas? Eu apertei o triângulo. Ah, agora você não debocha, né? E aí, cadê o brabo? Cadê o brabo agora? Ah, agora os brabo estão chorando. Tão chorando. Ué, passagem não? Caraca, é só pra catar esse troço aí? O que era passagem? Aqui é o chão Aqui é o chão Trancado 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 Eita, chegou aqui O que é isso? Aqui o Joker, com uma notícia de última hora para todos nós. Não tem nada aqui, mano. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Caraca, não tem nada aqui. Galera, serviu a passagem. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não, isso não é o melhor que eu tenho. Não tem nada aqui. Só aquecimento. Vamos ver como é que passa rápido. Não tem nada aqui. Aqui eu já procurei um monte de coisa. Não tem nada aqui. 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 E também tem um vídeo especial. Vou deixar o link aqui embaixo. Beleza? Então não esqueça de conferir também a descrição. E também deixa nos comentários se vocês acharam do Gameplay. Tô mostrando o próximo vídeo, valeu, fui!